Olha que pão bonito! Simples, né? Mas tão bonito! Você vai preparar um pão e quando você estiver preparando a massa do pão, você vai mentalizar a pessoa que você ama. Pedindo ao Shum, que da mesma maneira que você está sovando a massa, a mente da pessoa fique contigo doce, carinhosa, presente. Pedindo ao Shum, a senhora do amor, que possa tocar o coração da pessoa que tanto você ama, trazendo para você essa pessoa carinhosamente para o seu lado. Quando você estiver sovando a massa, você vai mentalizar a pessoa ficando mais maleável, de uma forma a te tratar com carinho, estando com você mais próximo, enfim. É algo que vai atingir o subconsciente da pessoa e, ao mesmo tempo, vai te dar uma leveza das energias de estresse que, por algum motivo, você estava vivendo. Como simpatia, como ritual, é algo fabuloso. Quando você estiver modelando o pão, logo depois de sovar, você pega um pedacinho de papel e coloque o nome da pessoa escrito cinco vezes no papel, rega o papelzinho com mel, coloca debaixo do pão, dentro do pão, na parte de baixo, coloque na forma e leve ao forno. Então, aqui, esse pão que tem, nessa massa que tem fermento, o fermento facilita o crescimento, então é para que esse amor cresça. E o mais interessante é que, antes de colocar o papel aqui, você vai umedecer esse papel no mel. Então, você coloca o nome da pessoa no papel escrito cinco vezes, o papel no mel e coloca aqui dentro. Depois, antes de servir o pão, é lógico, para você, para os seus familiares ou para quem for comer, você tira o papel. O importante é que, enquanto você estava preparando, você providenciou da maneira que eu acabei de ensinar. Se você tiver como dar o pão para a pessoa amada comer, maravilha! Potensifica ainda mais o ritual. Se não for possível, você pega, corta uma boa fatia, coloca juntamente em um outro prato, com uma maçã bem vermelha, leva aos pés de uma árvore, em uma praça ou até mesmo em um parque. Olha, ao levar a fatia do pão, mais a maçã, no local, leve um pouquinho de mel e regue o pão, juntamente com a maçã. Regue, coloca no pratinho e regue com bastante mel. Deixe ali ao chum, pedindo a aproximação da pessoa amada e ao mesmo tempo pedindo que tudo, tudo, tudo seja doce. Que vocês possam ser felizes de fato. Esse ritual independe de fase da lua ou até mesmo de dia da semana. Faça com bastante intensidade. Talvez você possa perguntar assim, pai Francisco, eu posso comprar um pão por um? Não. É fundamental que esse ritual você mesmo faça. Porque a sua energia ao preparar, olha meu amigo, olha minha amiga, faz toda a diferença no momento de trabalhar com esse ritual. Se você está aí passando por problema, dificuldade sentimental, precisa de ajuda. Eu, Francisco Borges, estou aqui para poder te ajudar. Faço consultas por telefone, por Skype e pessoalmente. Está precisando de ajuda? Me procure. Pois eu posso jogar os búzios, o baralho cigano, o tarô, atender você e poder te esclarecer tudo sobre a sua situação. E se necessário, eu posso fazer um trabalho espiritual direcionado à sua situação. Eu não faço trabalhos sem fazer uma consulta. Porque é só fazendo uma consulta que a gente vai saber de verdade qual a situação que você hoje vive. Não faça trabalhos espirituais sem conhecer, ter a certeza que a pessoa é séria e que de fato vai poder te ajudar. Um beijo para todos, boa sorte e fique com Deus. Que Oxum te abençoe. O que é que você está fazendo?